Olá meus amores, tudo bem com vocês? Um beijo grande para todos que estão sintonizados aqui em meu canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente, é muito especial porque eu quero trazer você que vai assistir esse vídeo até o final para esse desafio que eu vou propor para você aí no final. Hoje é o open box de uma caixa da Natura e Rock in Rio que se uniram por umas causas muito especial, muito bacana que eu vou contar para vocês ao longo desse vídeo. Então eu já vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. E se a gente se juntasse pelo mundo, como se junta pela música? Seria incrível? Seria maravilhoso? Então fique aí até o final que eu vou contar para vocês. A Natura e o Rock in Rio se uniram através de uma colaboração inédita. Muitos anos de experiência tanto Natura como Rock in Rio. Uma dessas ações é a co-construção da nave. O nosso futuro é agora. Então meus amores, através dessa parceria Rock in Rio e Natura sobrou para nós, né? E aí então a Natura faz parceria, a Natura investe e quem ganha somos nós. E começa aí pelos influenciadores que somos nós. Eu sou uma influenciadora digital e eu recebi esse press kit. Essa camiseta eu já tirei para mim, tá? Fazer a abertura desse vídeo para ficar bem bacana aí para vocês conferirem porque aqui já tem a frase. E se a gente se juntasse pelo mundo, como se junta pela música? Olha só que bacana! Daqui tem Natura e do outro lado tem Rock in Rio. Atrás ela é branca. Então já vou mostrar aqui para vocês. Eu já tirei a camiseta, mas eu deixei a caixa aqui para vocês conferirem comigo como que veio essa caixa. Olha só que cuidado! Daqui tem uns algodão para a caixa não ficar assim, né? Balançando dentro da caixa. E veio aqui com o cartãozinho numa embalagem da Natura. Lacinho com muita dedicação, muito cuidado. Então meus amores, aqui nesse presente, nesse recebido tem a maquiagem, a Natura Faces, que é a maquiagem oficial do Rock in Rio. E em especial também veio as duas colônias, masculino e o feminino. Abri aqui, né meus amores? Embalagens metalizadas, muito especial. Então vamos começar aqui por esse desodorante colônia. Esse é o feminino, meu primeiro humor, espelhado, muito bacana, muito legal. O caminho olfativo é frutal e a intensidade é moderada. Pode ser usado durante o dia, pode ser usado à noite, na festa e para quem vai para o festival. Muito delícia mesmo. Um cheiro assim de frutas, né? Um pouco adocicado. Cheiroso. Eu recomendo ele. Olha só que lindo esse vidro. Foi tudo pensando mesmo aí com esse vidro espelhado. Foi pensando aí no Rock in Rio. Essa parceria, então, traz o desodorante colônia masculino e o feminino, o More, em edição limitado. E também essas duas fragrâncias já estão disponíveis no site, no espaço digital de todas as consultoras do Brasil e também na revista. Vamos ver aqui a More, o More e Rock in Rio. Rock in Rio, paz e o More. Com uma versão de 75 ml. Vamos conferir aqui também. Embalagens também metalizadas. Caminho olfativo do More, que é o paz e o More. Caminho olfativo aromático e a intensidade dele também é moderada. Quando a gente fala intensidade moderada, é porque é aquela que tem aquele desodorante colônia que tem médio impacto. Então, quando você passa e você sai por aí, a pessoa não precisa te abraçar para você sentir o cheiro, aquele cheiro que a pessoa está usando. Então, quando você passa, deixa eu ver aqui. E é também muito cheiroso, aromático, ele tem um aroma muito gostoso, muito bom. Ele também é espelhado, paz e o More, Rock in Rio. Aqui não sei se dá para ver, para quem não viu, mas aqui tem uma guitarra. E os batons, meus amores. Na hora de vestir a camiseta, já baguncei aqui o cabelo. Eu tinha colocado até um lencinho aqui para combinar aqui, gente. Dizem eu que esse lenço aqui é para combinar com Rock in Rio. Gente, meus amores, eu moro numa cidade em Alto Boa Vista, muito longe desse festival do Rock in Rio. Eu nunca nem imaginei participar do Rock in Rio, porque assim, só mesmo pela televisão. E aí a gente acha muito difícil, é uma coisa que a gente nem sonha em participar. E essa oportunidade que a Natura está aí oferecendo para os influenciadores, oportunidade da gente estar contribuindo, sendo voluntário numa causa, que é essa que a Natura veste, que convida os consultores e também os clientes para estarem aí neste movimento, é muito bacana. Eu me sinto muito feliz de poder participar desta causa e eu também espero que você que esteja aí, também participe aí como voluntário nesta causa tão nobre. porque isso mobiliza muita gente e aí faz muitas pessoas refletir sobre a nossa vida diária. Esse batom também tem escrito, todos eles estão disponíveis na revista, também no site Rock in Rio e é um vermelho. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Olha só, esse é um vermelho, aqui fala que é um vermelho, mas parece mais um vinho. Eu achei ele bem parecido com vinho. Red Under, que é esta cor. Então, quer dizer, vermelho, né, parece assim mais um vinho. Vamos, vou abrir o outro aqui para a gente conferir qual que é essa cor. Essa cor aqui é o cobre. É o cobre. Eu acho que esse lançamento aí que traz a linha face, maquiagem, então a Natura não podia escolher produtos melhores, né? Porque esse vem com um espelhinho aqui na tampa, então é só você tirar da bolsa, você passar o batom aí através do espelho. Aqui também todos eles vêm escrito aqui Natura e de cá vem Rock in Rio. O outro produtinho da caixa é uma caneta delineadora. Ela é bem larga, então para a gente fazer o olho gatinho, né, meus amores? Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui esse olho gatinho. Consegui fazer com facilidade, porque ele é larguinho. Meus amores, estou nem acreditando que eu fiz com tanta facilidade esse olhinho, que eu tenho muita dificuldade de fazer. Com duas pinceladas você já consegue fazer o olho gatinho aí, olha, você pode fazer ele mais fininho, do jeito que você quiser. Se quiser fazer ele fininho, é só você inclinar ele assim, deixar ele mais na parte fina e passar uma vez só. Se quiser ele largo, mais larguinho e passar ele com a canetinha mais em pé, aí você passa uma vez só e puxa. E aí já fica aquele olhinho de gado mais fininho ou do jeito que você preferir. Amei! Está disponível aí no ciclo 14 com as consultoras. Olha aqui, Rock in Rio e Natura. E aqui também da linha Faces. Linha Faces, que é a maquiagem oficial aí do festival Rock in Rio e Natura. Então, meus amores, junto com esta caixa, era para ter vindo uma carta, mas a carta não veio, eu imprimi e deixei aqui. Vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Vou convidar você, se você é consultora, você pode participar, marcar a Natura, marcar o Rock in Rio, que eu também vou deixar aqui os dois Instagrams, da Natura e do Rock in Rio. E também pode marcar a Tarita, que é a nossa madrinha aí dos influenciadores, que foi através dela que a gente recebeu esses produtos. E você pode participar. Então, são 21 desafios. Você pode escolher quantos desafios você quiser. Participa lá no Instagram. O meu Instagram é arroba evamaria bv. Então, de hoje eu já vou estar lá postando alguns desafios. Não sei se eu vou postar todos os desafios, mas eu vou fazer o possível para mim participar. Procura um lá no Rock in Rio, no Instagram, na página oficial do Rock in Rio e também da Natura. Escolhe um que mais você se identifica e participe. Vamos participar, meus amores? É muito importante esta causa. Você sabe que é uma causa aí nobre. É pelo meio ambiente, é pelo mundo, é por nós. Porque quando a gente cuida do meio ambiente, você está cuidando de você, da sua família, dos seus filhos. Então, é muito importante este movimento. Eva, eu não vou para o Rock in Rio. Então, meus amores, eu também nunca participei do Rock in Rio. Eu não vou também, mas eu vou estar participando daqui. Estou incluindo nesses desafios, nessa participação, nesse movimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Confira lá no meu Instagram. Não esqueça de ir lá no Instagram do Rock in Rio, no Instagram da Natura e participar também. Eu deixo aqui na descrição desse vídeo todos os desafios aí. E aí, o importante é que você vai lá e confere os desafios através do site oficial, do Instagram oficial do Rock in Rio e da Natura. Vamos todos juntos por um mundo mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar uma passadinha lá no meu Instagram, arroba evamariaabv. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo se você gostou. Tchau, fiquem todos com Deus. E aí, o que você vai lá no meu Instagram?